Abertura A maldita carnívora, cara! Para dar uma força para o canal e para a nossa série, beleza? Uma carnívora aí, time! Ai, tem uma carnívora aí, at-bombardinho! Faz muito tempo que eu não jogo aí. De zumbi empatife, mas... Vamos tentar, né? E na Gnomba é a loucura máxima. Aí matei o carinha lá. Já está o modo Iorrorô. Só que isso aqui dura muito pouco, cara. Agora só. Já vai acabar. Não achei ninguém. Chamei o robôzinho. Vai, meu filho. Vai que eu estou dando cobertura aí. Olha a bomba! Ah! 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 Aí vai dar ruim Mas ela quer jogar de tiro carregado Aí se ferrou Ai Nossa Um exército de carnívoros aqui Eles estão com um a mais Um a mais É Jogar de zumbinho Já tá dois a zero pra nós Jogar de zumbinho na de novo é loucura máxima Tudo pode acontecer Pode fazer um monte de derrubada Mas também pode morrer um monte de vezes Ah Apareceu uma Flora alienígena ali do nada Me ferrou Tava com gosmo Vamo time Nossa tem quatro carregado Morri Morri Vou dar um tempo pra cá Porque as plantas geral estão ali O carnívoro é muito chato na Na gnomba Olha aí time Deu um pane no time O que tá acontecendo Acabando M backwards Al tchau Acabando Al tchau E aqui A gosma A gosma Olha aí A gosma Os痙inos Sombidas Ver fé A gosma A gosma A gosma A gosma Com a magia da rosa já era. Vamos ver se a gente consegue dar um jeito nessas carnívoras aí. Nossa, não dá. Cadê o time? Vocês viram o exército de planta que tinha lá em cima? Eles me detonaram na hora ali. Fui obrigado a sair do robôzinho para não morrer. Sai fora. Não. Com esse monte de carnívoro aí, os caras botaram aquele robôzinho ali. Ai, se essa rosa não botar fogo. Eu mando o yo-ho-ho. A maldita carnívoro, cara. Bem na hora que eu joguei a granada. Eu ia jogar a granada e ia prender os três ali, cara. A maldita da carnívoro me deu gozo, mas é terrível, cara. É terrível. Ok, né? Cara, esse foi o grande problema desse jogo com a chegada da carnívoro do crepúsculo. Cara, antes ninguém jogava de carnívoro. Agora é... Morri por uma plantinha em vaso lá, cara. Que azar também, né? Antes ninguém jogava de carnívoro, cara. Agora é um inferno. Olha isso, cara. Pô, o cara prende duas carnívoras e uma terceira morder o cara, cara. Ai, meu filho. Eu vou tentar levar o máximo que eu posso. Ai, é gosma? É dano em área? Ai, é terrível, cara. Tá atrás do ponto deles, time. Vamos? Ah, eles já pegaram e se mandaram. Que isso, meu? Cara, por onde que tu vai? Tá, eu vou tentar chegar por ali e prender eles. Tá, eu vou tentar chegar por ali. Tá, eu vou tentar chegar. Vamos, 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 vamos! Vamos! Onde temos o engenheiro? Aí eu mandei o ro-ro na hora certa. Eu não acredito nisso. Eu achei que essa bomba estava lá no ponto. O cara jogou a bomba em mim, cara. E eu não consegui matar a carnívoro do crepúsculo ali. Ela ficou pulando para tudo que é lado. Que ervilha bem maldita, cara. Vamos lá, Tio. Ah, não. Peguei sem querer. Cara, camperando em cima da casa. Que nojo, cara. Pô, o nosso time aqui está cheio de carnívoro aí. Os caras não estão camperando, mano. Meu Deus. É o modo de o ro-ro de novo. Porque o cara fica bem mais rápido. Eu tentei levar a guinomba com o modo de o ro-ro, mas não deu. O cara fica bem mais rápido. Eu tentei levar a guinomba com o modo de o ro-ro, mas não deu. O cara fica bem mais rápido. Tentei acertar a segunda que estava pulando e a terceira me matou. Ok. Será que isso vai para a prorrogação, cara? A gente saiu ganhando de 2x0. Se a gente perder isso... Entrei no meio e fiz uma bagunça geral. Está terrível. Acabou a minha munição. Eu vou atrás da rosa. Eu estou com 17 de vida. Vai dar ruim e violento. Eu tomei gosma ainda para completar. Eu tomei uma gosma e depois eu tomei outra gosma. Porque a gosma que eu... Ai, não, 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 não. Não pode deixar eles entregar. Agora é morte súbita. Eles estão na vantagem. A gente está com muito zumbinho. Eles estão com muita carnígura. E rosa. E rosa. A gente vai perder, cara. A gente está com muito zumbinho e eles estão com muita carnígura e rosa. Ah, tomei gosma. Não, 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 não deixo ele passar. Tira daqui, tira daqui Ah, o palhaço camperando Em cima da casa, meu O cara camperando de agente ervilha Vamos, meu filho Vou chamar o robôzinho, rap Nossa As plantas estão ali em cima Eles estão posicionados em geral Está difícil de chegar ali Quem vai vencer isso aí, cara? Eu acho que vai ser eles Eles estão mais organizados na defesa que nós Vem cá, onde tu vai? Nossa O cara me deu o grão rojão Para que isso? Foi segundo no time Aí, ganhamos Um zumbinho conseguiu passar Sensacional Cara Que loucura foi isso aí Que loucura foi isso aí É isso aí, cara Conseguimos Os caras estavam aí Até camperando, tá? Então Tá aí, ganhamos Sensacional É, difícil ficar aí de zumbinho O zumbinho ficou ali, ó Mestre da cura Mas ele estava provavelmente cientista antes, né? Matei 39 Morri 18 Cadê de 2,17 Tá aí então, galera Uma baguncinha aí Na gnomba Com o zumbinho patife É um patife na gnomba Ou a volta do patife Como queiram Certo, galera? Então se gostaram aí do vídeo Por favor, não esqueçam de dar o like aí Vamos apoiar o canal Vocês estão diminuindo o apoio Eu peço para vocês não esqueçam do like Muito obrigado por terem assistido o vídeo, galera Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo Augurizada E até o próximo vídeo 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 Tchau.